Oi pessoal, aqui é a Paula da Outbound Marketing e Reve e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o LinkedIn Sales Navigator. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a página do nosso CEO Vinícius aberta aqui, para a gente poder dar uma olhada nas principais funcionalidades que o dashboard oferece para a gente. Então, basicamente, ele tem um layout bem parecido com uma página do LinkedIn, ele tem algumas outras características aqui do lado. Então, a gente pode filtrar pelo tipo de atualização, as mais importantes ou as mais recentes, ou por tipo. Então, os alertas de vendas, mudanças de empregos, leads sugeridos, notícias de leads, tudo isso relacionado à rede do Vinícius. Aqui do lado a gente vai ter um indicador também sobre como tá o social selling dele e quem visitou o perfil dele e quem foram essas visualizações recentes. Além disso, ele oferece aqui quais foram as pesquisas mais recentes que foram feitas utilizando o Sales Navigator. Aqui no meio, ele tá mostrando pra mim as atualizações mais recentes dos leads e das contas cadastradas na base do perfil do Vinícius. Beleza? Então, passando aqui para a parte de cima, a gente pode dar uma olhada na lista, nessa guia de listas. Bom, aqui eu tenho a opção de entrar na rede. Então, minha rede, no caso, vai acessar a rede do perfil do Vinícius e que tem mais de 5 mil conexões. Outra opção é acessar os leads que foram salvos em pesquisas anteriores ou as contas que foram salvas em pesquisas anteriores. Qual a diferença entre leads e contas? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Leads são pessoas que têm perfis cadastrados no LinkedIn. Contas são empresas que possuem perfis cadastrados no LinkedIn. Bom, além disso, a gente pode acessar a parte, a guia Descubra, que tem os leads recomendados, as contas recomendadas e a possibilidade de alterar as preferências de venda. Essas preferências, elas são relacionadas àquelas que a pessoa faz no cadastro da ferramenta. E os leads recomendados e as contas recomendadas, eles vão ter relação com o algoritmo que o LinkedIn roda na sua base e ele consegue colocar recomendação de leads ou contas que se aproximem do perfil que você pesquisou recentemente. Beleza? Bom, então, uma outra possibilidade que eu tenho dentro dessa ferramenta é utilizar os filtros de busca que ela oferece na busca avançada. Então, eu consigo entrar na pesquisa por leads e nessa pesquisa por leads a gente vai conseguir mais de 20 filtros que o Sales Navigator oferece para que a gente possa consultar a base do LinkedIn. Então, a gente tem alguns filtros de característica geográfica, então a localidade, o CEP, a gente pode colocar também o setor e se for o caso de uma busca mais específica, o nome ou sobrenome daquele lead. A gente tem outros tipos de filtro relacionados à função, ao cargo, ao nível de experiência. Outros relacionados à empresa, se é alguma empresa específica, a quantidade de funcionários na empresa, o tipo de empresa ou até outros tipos de filtro. Então, por exemplo, eu quero encontrar pessoas que estão cadastradas em grupos de inbound no LinkedIn. Então, eu posso incluir aqui. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como funciona a ferramenta, eu posso incluir aqui o filtro Brasil. E o que que acontece? Eu tenho a possibilidade de prospectar o país, mas eu também tenho a possibilidade de prospectar cidades. Eu não tenho a possibilidade de procurar estados. Então, esse seria um gap na hora de fazer uma prospecção em volume, mas isso pode ser ajustado pelas cidades. Eu vou ter aqui cidade de São Paulo e região, cidade do Rio de Janeiro e região, cidade de Belo Horizonte e região. Se eu quiser acessar alguma das cidades que não estão na lista aqui, eu posso simplesmente incluir uma cidade na minha busca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte e eu consigo incluir contagem na minha busca, ok? Outro filtro que é muito relevante é o filtro por setor. E aí, o Sales Navigator já divide para a gente alguns setores principais aqui e você pode acessar aquele que for o ideal de acordo com o seu ICP, beleza? Outras opções como cargo também me oferecem as possibilidades de cargos específicos. Então, se eu entro aqui com o CEO, eu consigo ter um menu aqui com várias opções que envolvem esse mesmo termo de busca. E assim funciona em todo o filtro. Bom, leads, perfis de pessoas cadastradas no LinkedIn e essas pessoas trabalham em algum lugar. Bom, nós vamos então para a nossa outra opção de busca oferecida pelo LinkedIn, que é a pesquisa por contas. E na pesquisa por contas, a gente também tem alguns filtros específicos, mas nós temos menos filtros do que na pesquisa por leads. Então, eu tenho os principais filtros, localidade, setor, funcionários de uma empresa, funcionários de um departamento específico, receita, tecnologias utilizadas, oportunidades de emprego, por exemplo. Então, é um filtro muito mais restrito. Por quê? Porque ele só vai fazer uma busca no perfil de empresas que têm menos informações do que no perfil de uma pessoa. Então, por isso essa diferença nos filtros. Outra funcionalidade que a ferramenta te oferece é a inclusão de filtros nessa barra lateral esquerda, que facilita bem a prospecção no caso de você ter esquecido algum parâmetro na sua busca. Então, você pode incluir ele a qualquer momento. Do mesmo jeito, na parte de leads. Todas as pesquisas que eu faço no LinkedIn, eu consigo salvar o perfil da conta da empresa ou do lead da pessoa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso salvar esses leads para depois voltar aqui na minha lista de leads salvos ou na minha lista de contas salvas. E, caso eu queira fazer buscas futuras, excluindo esses leads que eu já visualizei, eu consigo também. Eu consigo excluir os leads que foram salvos, os leads que eu já visualizei, os que já foram contatados. Além disso, o que é muito legal falar dessa ferramenta? A busca principal do Sales Navigator, qualquer uma das buscas que você fizer como resultado, ela vai oferecer 25 perfis por página. Então, ela vai buscar na base do LinkedIn e vai encontrar. Mas acontece que a gente tem uma limitação de visualizações. Então, a gente só consegue visualizar os mil primeiros perfis daquela busca. Para visualizar mais perfis, então, se eu tiver uma busca muito maior, eu posso aumentar a minha quantidade de filtros para diminuir a minha quantidade de resultados. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa por leads e eu tenho filtros que me oferecem no Brasil, por exemplo. Por exemplo, em termos de são 52.587 resultados para CEO. Para que eu consiga reduzir essa quantidade de resultados exibidos por pesquisa, eu preciso aumentar a minha quantidade de filtros. Ok? Isso é super tranquilo. Além disso, o que o LinkedIn Sales Navigator oferece para que você possa explorar mais o seu Social Selling? Bom, você pode fazer uma integração com o CRM da Salesforce. Eu abri a página aqui do LinkedIn Sales Navigator para a gente conseguir dar uma olhada nas principais funcionalidades que ele oferece. Por quê? Porque o nosso plano, ele não inclui a importação de contatos para o CRM da Salesforce. Então, eu coloquei ele aqui. As outras funcionalidades, o tipo de plano que a gente tem, eu já mostrei para vocês. Então, o que a gente pode falar sobre essa ferramenta? Ela tem três planos e você vai, de acordo com a sua realidade, ver o que vai se encaixar melhor. A gente não vai conseguir necessariamente fazer um comparativo de preço, como nós fizemos nas outras ferramentas. Mas o mais legal que essa ferramenta oferece é um trial. Então, para você ter uma ideia, se aquela ferramenta vai ser útil ou não, um trial é uma ótima opção, porque ele vai conseguir te deixar ciente do mercado que você pode atingir utilizando ou não aquela ferramenta. Então, isso é bem legal. O Sales Navigator é uma ferramenta que nós usamos aqui na Outbound Marketing e no RIV diariamente. Tanto para consulta de perfis, quanto para prospecção de determinados perfis de leads, nós usamos essa ferramenta e ela oferece uma base muito interessante para busca e pesquisa. Então, é uma ferramenta que a gente recomenda. O que a gente não gosta nessa ferramenta? Cara, o que a gente acha que precisa melhorar é necessariamente a funcionalidade de alguns filtros. Por quê? Porque eu seleciono os filtros, mas eles não funcionam com 99% de veracidade. Acaba passando um lead ou outro que não foi aquilo que eu solicitei no meu perfil de busca. Mas isso não compromete a usabilidade da ferramenta de maneira alguma. De maneira geral, é uma ferramenta que depende da expansão da rede do LinkedIn. Então, quanto mais pessoas no Brasil utilizarem o LinkedIn, mais útil o Sales Navigator vai se tornar. Mas é uma ferramenta também que pode fazer parte do dia a dia de várias empresas que tem vários tipos de ICPs diferentes e trabalham com vários segmentos diferentes. Essa ferramenta oferece muitas informações de enriquecimento para o tipo de abordagem que você vai fazer para o lead e como que o discurso vai ser construído. Então, essa ferramenta é uma ferramenta chave para você ter no seu processo de prospecção caso isso se encaixe na sua matriz de custos, beleza? O Drops que a gente vai deixar do LinkedIn Sales Navigator é uma dica muito legal sobre uma extensão que o Sales Navigator fornece no Google Chrome. Bom, é uma extensão gratuita. Ela pode ser baixada na Chrome Store. e eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona. Por exemplo, eu estou com um e-mail aqui da Jéssica, que é a nossa gestora de produto e eu consigo ver que ela não tem um perfil conectado ao LinkedIn. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente poder ver melhor e vou tentar achar o perfil do Tiago, que é o nosso consultor. E o Tiago tem um perfil no Sales Navigator atualizado, como a gente pode ver. Bom, o e-mail do Tiago tem uma conexão com o perfil dele do LinkedIn e a nossa ferramenta do Sales Navigator, o verificador de e-mails, ele verifica qual o perfil conectado do Tiago. Então, ele já atualizou aqui para mim o nome completo do Tiago, de qual grau é a conexão e qual o cargo do Tiago. E eu posso aqui também acessar o perfil do Tiago simplesmente clicando nesse atalho. Então, eu já tenho aqui o perfil dele com o histórico profissional e com a possibilidade de ver quais foram as últimas postagens do Tiago também. Essa ferramenta é muito legal, a gente recomenda para ter sempre no e-mail, é uma ferramenta must have. E é isso, galera. Bom, o que eu tinha para falar de Sales Navigator é isso. Tanto Sales Navigator para prospecção e para social selling, quanto Sales Navigator para conferência de e-mail. Tá bom? Até a próxima, galera. Fiquem de olho aí no que vai rolar. Tchau. Tchau. O que é isso?